Amor, tu não se levanta José Ricardo, José Ricardo Meu filho, não faça isso não, meu amor Tu vai parar onde, hein? Tu vai parar onde, hein? Por amor de Deus Não para não, é? Tu já quer andar Cabinha, cabinha, cabinha Cabinha, cabinha Beаров, cabinha Menina, cabinha Sou ojos,namos, alargada Música A vergonha Pára, samba, a boneca Cie cemento